Meu rio pequeno, braço líquido dos campos Rodeado de barrancos, corruído pelos anos Vai arrastando folhas mortas e saudade Cor do sol de muitas tardes, ilusões e desencamos Cruzando vales, chapadões e pantanais Bebedouro de pardais, branco espelho de luar O seu roteiro não tem volta soteída Pra findar a sua vida, amplidão azul do mar Riozinho amigo, são iguais as nossas águas Também tenho um rio de mágoas A correr dentro de mim Cruzando na alma, campos secos e desertos Cada vez vendo mais perto O oceano de meu fim Riozinho amigo, nasceste junto à colina Era o fio da água de mina E cresceu tão lentamente Guarjeando matas, ramagens, juncos e flores Passarinhos multicores Seguiram vossa corrente Riozinho amigo, quantas vezes assistiu A senos de quem partiu Encontro dos que chegaram Foi testemunha de muitas suras de amor Quantas lágrimas, quantas lágrimas de dor Suas águas carregaram Riozinho amigo, sobre areia do remanso Animais em seu descanso Ali vem matar a sede As borboletas em suas margens se amontoam E depois alegres voam Amplidão dos campos verdes A brisa encrespa O seu rosto de menino Com o mais terno e divino Beijo da mãe natureza Lindas paisagens Madrugadas coloridas Encontros e despedidas Seguem vossa correnteza Mano dos campos verdes Com o mais terno e divino Com o mais terno e divino Subtitulado Com o mais terno e divino